Caixas Net, aqui você vai encontrar desde uma caixinha número 1 para envio pelo correio até um kit completo para mudança. Você, pequeno empresário, também tem sua vez aqui na Caixas Net, não é isso, Emerson? Isso mesmo, você que está iniciando suas atividades, precisando de pequenas quantidades de caixas para transporte, você que tem um pequeno escritório e precisa enviar pelo correio algumas mercadorias, nós temos a solução para você. E, gente, eles têm também aqui uma variedade muito grande, inclusive de lixeiras, isso é patenteado por eles para a coleta de lixo, não é isso? Isso, para condomínios, empresas. Aí dá para fazer até a coleta seletiva, tá? Você que tem uma papelaria, quer comprar em quantidade, eles têm preço bom porque é direto da fábrica. E só para você ter uma ideia de preço, essa caixa aqui, olha, para transporte... R$ 7,50 o pacote com 5 caixas. 5 unidades. Aqui é a número 1 para envio pelo correio, o pacote vai com 10 unidades, vai sair quanto? R$ 6,50. Você já imaginou que maravilha? Você agora pode comprar pacotes com 10, com 30, direto da Caixas Net e a loja de fábrica com preço de arrebentar. Pode também comprar pela internet no www.caixasnet.com.br ou vir aqui direto na Venâncio Aires, 396 Vila Pompeia. O telefone? 3-8-7-2-7-002. Tem muita variedade de caixas, tudo para você deixar a sua casa, a sua mudança, o seu escritório em ordem. Aproveite. E aí E aí